Vamos melhorar aqui o nível do programa, o debate público. Por gentileza, pessoal, coloca a Samira Bueno com a gente. Oi, Samira, boa tarde para você. Oi, Kennedy, oito ledo. Bem-vindo, Samira, mais uma vez. A gente já conhece a Samira, ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, uma entidade não governamental, a parte da área que estuda e elabora políticas públicas. E eles têm uma parceria, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e fazem o Atlas da Violência. E aí, Samira, a pergunta que nós vamos fazer para você, a partir do que está no Atlas, os dados que você achar que são os mais pertinentes, claro, nós vamos esmiuçar o máximo que a gente puder aqui com você, é o seguinte, onde o Brasil é mais violento? E aí, Samira... Uma lata assim, Kennedy? Ah, sim, né? Mas eu queria que você começasse pegando o gancho do assunto que a gente tratou aqui na primeira metade do programa, que é o PL do Estupradora, né? Beneficia os Estupradores. PL do Lira. PL do Lira e do Póssil de Cavalcante. O que é o Atlas Joga de Luz sobre esse assunto? Legal. Bom, os analiseiros já estão acostumados que normalmente eu sou mensageira do Apocalipse, né? Eu trago dados e hoje não vai ser diferente, infelizmente os dados são ruins. Então, o fórum tem essa publicação do IPEA, que é o Atlas da Violência, e o Atlas é todo produzido com base nos dados da saúde. Então, os dados de morte do sistema de informação de mortalidade e os dados de agressões do sistema de notificação de agravos. Olhando para as meninas e mulheres, né? O que a edição do Atlas desse ano trouxe? A primeira coisa que vale destacar, é a primeira vez que a gente traz esses dados, então a gente trouxe uma fotografia dos atendimentos de meninas e mulheres atendidas no sistema de saúde por terem sofrido alguma forma de violência. Como violência é notificação compulsória, o profissional de saúde vai lá e preenche uma ficha indicando qual que é a forma de violência que aquela pessoa sofreu, quem que foi o autor, qual que foi a natureza dessa violência. E aí, enfim, um grande resumo desses dados. Em 2022, que é o dado mais recente do sistema de saúde, foram mais de 220 mil meninas e mulheres vítimas de violência que passaram pelo sistema de saúde no Brasil. Então, foram pessoas que chegaram em uma unidade de saúde pública ou privada e que tinham sofrido alguma forma de violência e aí você tem a notificação do profissional de saúde. Dessas mais de 220 mil vítimas, 144 mil sofreram violência doméstica. Então, a gente está falando que mais de 60% das violências que atingem meninas e mulheres são violências domésticas, ou seja, é intrafamiliar, o autor ou é o parceiro íntimo ou é um parente e são violências que acontecem dentro de casa. Quando a gente analisa as formas de violência que atingem a mulher e a menina ao longo da vida, esse dado é muito revelador e é um dado que os registros policiais, por exemplo, não nos fornecem. A primeira, a principal causa de violência entre meninas de 10 a 14 anos atendidas pelo sistema de saúde em 2022 foi a violência sexual. Então, metade das meninas que passaram pelo sistema de saúde de 10 a 14 anos tinham sofrido violência sexual. E essa foi a segunda causa de violência entre as meninas de 0 a 9 anos. Só perdeu para negligência. Então, quando a gente olha as diferentes formas de violência que atingem meninas e mulheres ao longo da vida, vocês vão perceber no gráfico que violência sexual aparece ali de forma mais de 30% das crianças de 0 a 9 anos, mais de 50% de 10 a 14, e depois isso quase que desaparece. Ou seja, é um fenômeno que atinge basicamente crianças. E é por isso que conecta diretamente com o debate que vocês estavam fazendo e com a história do regime de urgência, desse projeto de lei absurdo que busca criminalizar meninas, basicamente crianças, que eventualmente façam algum tipo de aborto, mesmo em casos de estupro, após a 22ª semana, equiparando essa pena a de homicídio, ou seja, punindo a vítima do estupro com uma pena muito maior do que a do estuprador. Quando a gente fala de violência sexual no Brasil, a gente fala de estupro, seis em cada dez vítimas são meninas com menos de 13 anos. É disso que a gente está falando. A gente está falando de crianças saindo estupradas. Então, esse PL vai atingir diretamente crianças, meninas que muitas vezes mal compreendem a violência que estão sofrendo, e estão sofrendo violência dentro de casa, por conta do pai, do padrasto, do avô e do tio. É, é incrível esse dado, né? Deixo nunca de ficar abismado com essa... Agora, Samira, a gente sabe, por outras fontes, que não a do Atlas, o número de abortos, desculpa, o número de estupros estimado por ano no Brasil? Sim, então, tem uma outra pesquisa do IPEA, que é do ano passado, que foi produzida justamente tentando... Eles olharam para os dados dos registros policiais, do sistema de saúde, e tentaram estimar. Então, hoje, nós sabemos que menos de 10% dos estupros registrados são... Enfim, menos de 10% são, de fato, registrados, ou seja, chegam nas autoridades policiais. Isso significa que nós temos, em média, 800 mil estupros por ano. A gente tem 70 mil casos que chegam até uma delegacia de polícia, então, que as vítimas vão denunciar. A gente sabe que 60% desses casos são crianças, né? Meninas de 0 a 13 anos, mas esse número, ele é infinitamente maior, né? Então, a gente está falando que, entre crianças, esse número vai ser muito superior a 200 mil casos por ano, de fato, né? O que a gente consegue aí com as projeções. Porque a violência sexual é um dos crimes que tem maior subnotificação, né? Especialmente quando a gente está falando de criança. Criança, quando sofre violência sexual, normalmente isso acontece reiteradas vezes. É diferente de uma mulher adulta. Quando sofre uma violência sexual, normalmente, ela consegue reconhecer aquilo de imediato. Às vezes, quando é com o parceiro íntimo, não necessariamente, mas ela normalmente tende a reconhecer aquilo mais rapidamente. A criança, não. Especialmente porque, muitas vezes, esse abuso começa ainda com 6, 7, 8 anos. Então, ela é muito nova. Ela não entende. Ela, muitas vezes, é socializada, acreditando que aquilo é uma forma de carinho, que é uma manifestação de afeto. É alguém, enfim, do convívio dela. E demora, muitas vezes, e isso só vai ser descoberto pelo resto da família, quando essa menina com 11, 12 anos acaba parecendo grávida. Bom, Kennedy, vamos... Samira, tem alguma comparação com dados internacionais para ver se o Brasil é um país que tem uma violência contra a mulher na média internacional maior, menor, mais alta? Como é que é isso? Tem alguns. O Brasil não está entre os países com maiores taxas de violência sexual, mas está entre os 10 países com as maiores taxas de violência letal. Então, é um dos países que mais matam mulheres. Mas a gente tem que entender que o registro da violência sexual depende, em grande medida, da confiança daquela pessoa em notificar isso para uma autoridade policial. E isso é sempre um empecilho no caso brasileiro. Seja porque existe uma certa desconfiança, um medo de uma reivitimização. Então, essa mulher vai chegar em uma delegacia e vai ser questionada por que ela estava usando aquela roupa, se ela tem certeza que aquilo foi um abuso, se ela realmente não consentiu. E, no caso das crianças, essa dificuldade de você identificar isso ainda cedo. Então, como no Brasil a gente tem essa característica, que não é necessariamente verdade nos demais países, no Brasil, a maior parte da violência sexual é praticada contra crianças. Isso não é necessariamente verdade em outros países. Então, a nossa subnotificação tende a ser até maior. E esse PL aí, o PL do estupro, o PL do sósteres, o PL do Lira, só aumentaria os casos de violência contra as mulheres, especialmente contra as crianças, nessa linha. Exatamente. A gente está, primeiro que a gente está falando que esse PL vai criminalizar crianças. É basicamente isso. A gente está falando que a maior parte dessas vítimas que seriam afetadas por esse PL são meninas, crianças ou pré-adolescentes que se descobririam grávidas e tem, enfim, a gente sabe que mesmo essa mulher que é capaz de reconhecer logo de imediato que aquilo se trata de um estupro, muitas vezes encontra uma série de obstáculos para conseguir o aborto legal. Isso tende a demorar, você precisa de autorização judicial, o hospital não aceita fazer, te encaminha para um outro hospital de referência. Em São Paulo, a gente tem vários casos de mulheres que estão tendo que buscar outro estado porque os serviços de referência não estão mais funcionando. Então, isso se tornou um grande tabu e o acesso para a vítima é cada vez mais dificultado. E me parece também que é de uma enorme hipocrisia. Eu acho que isso precisa ser dito porque a gente está falando de uma violência que está sendo praticada por parentes, por homens de bem, cidadãos de bem que assim se nomeiam, que é isso, é pai, padrasto, tio, avô que está cometendo esse abuso dentro de casa. A gente teve um caso, enfim, o Alves fez matéria essa semana, foi divulgado pelo Profissão Repórter de uma garota de 17 anos que estava sendo estuprada na UTI de um hospital em São Paulo pelo próprio pai. Ela estava sofrendo abuso sexual pelo próprio pai e ela entrou em uma UTI com uma traqueostomia. Os profissionais de enfermagem perceberam porque ela ficava tão desesperada que o batimento cardíaco dela ia lá em cima e aí começaram a filmar esses abusos e ele acabou sendo preso. É disso que a gente está falando, né? A esposa dele defendeu ele na entrevista dizendo que ele é um bom pai, que ele criou vários filhos e que... Então, assim, muitas vezes são esses homens de bem que são os abusadores e ao invés da gente estar discutindo como criminalizar o estuprador, como é que a gente faz para de fato prender o estuprador? Porque o estuprador quase não vai preso no Brasil, é importante que se diga, né? Essas crianças quando são estupradas elas normalmente voltam para casa para o convívio do agressor. Dificilmente eles serão presos. Por que dificilmente serão presos? Porque vai ser a palavra da criança contra do agressor. E é muito comum que o judiciário presuma que a criança ela está inventando, que ela está fantasiando, dificilmente você encontra provas robustas, porque para você ter uma prova com material genético, com uma lesão nessa criança, o estupro tem que ser ter sido diagnosticado na hora, de imediato. Se a criança tomou banho, se você percebeu isso daqui um mês, uma semana, você já não tem mais elementos que vão conseguir te ajudar a comprovar. Então o fato é que... Já a criança que vai ser eventualmente levada a fazer o aborto, nessas condições, essa sim seria presa, porque vai acontecer na rede pública, com testemunha, etc. Vai ser fácil condenar lá. E a gente está falando das crianças mais vulneráveis, né? Crianças negras, periféricas, porque a criança de classe média, se eventualmente sofreu um abuso ou algo do tipo, a família vai buscar com recursos financeiros algum outro equipamento privado, ainda que clandestino, para poder garantir esse aborto. Então a gente está criminalizando meninas negras, pobres e periféricas com esse PL. E é isso, e eu reforço, estuprador não vai preso no Brasil, gente. Esse é um crime que sai muito barato, porque é muito difícil você comprovar isso, você ter provas materiais disso. Então na prática a gente está falando, de milhares de garotas que são estupradas todo ano por familiares e os estupradores ainda não só não serão punidos, como elas possivelmente quando engravidam em razão dessa violência, elas serão criminalizadas e acabaram presas. Samir, pelo que você está dizendo, o que o Sóstenes Cavalcante e Etcaterva deveriam estar se preocupando é em criar uma legislação que facilitasse a condenação do estuprador. Isso. E nisso, você conhece algum projeto que esteja em tramitação com regime de urgência para aprovar? Não, exatamente. É isso. Parece que a gente tem uma inversão de valores. Fala-se tanto sobre preservar a vida, mas e a vida dessa menina que está sofrendo abuso dentro de casa? E essa vida dessa menina que está sendo violada? Os efeitos psíquicos para essas crianças ao longo da vida de terem sofrido uma violência dessa natureza são imensos com depressão, dependência química, dificuldade de estabelecer outros relacionamentos, drogadição. A gente está falando de alcoolismo, a gente está falando de uma série de efeitos que nem estão no debate, nem estão sendo calculados. A gente prende porque afinal ela ousou fazer um aborto em decorrência de um estupro. É de uma crueldade sem tamanho. Olha, isso que a Samira está falando, Elayne e Virginia, porque geralmente são homens com família, com emprego regular e que posam de cidadãos de bem. Por isso, muitos não acreditam e boa parte da família, dos familiares, boa parte acoberta a conduta criminosa. O famoso cidadão de bem, esse perigo ambulante no Brasil. Kennedy, vamos... Infelizmente, as violências não param aí, né? A gente tem outros tipos de violência e o Atlas trata de uma que é tão grave ou até mais, dependendo do ponto de vista da quantidade, pelo menos, são os homicídios. O que a gente sabe sobre isso? O Atlas tem uma metodologia muito interessante para tratar desse assunto, não é, Samira? Isso, exatamente. Bom, a gente trabalha com os registros de saúde, como eu falei no início, então são os testados de óbito. O que a gente fez esse ano por conta de uma piora na qualidade da informação? Desde 2018, a gente vem assistindo uma piora na qualidade da informação. O que eu quero dizer? Explica o que é isso. Isso. Então, bom, a gente trabalha com os dados da saúde, que são as mortes por causas externas, ou seja, morte por causas externas é uma morte violenta que está lá, previsto na classificação internacional de doenças. Uma morte por causa externa, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser uma morte por agressão, ou seja, um homicídio, um suicídio e um acidente. Se o médico legista, no momento que ele preenche o estado de óbito, ele não sabe diferenciar entre essas três ocorrências, ele vai colocar essa morte como uma morte por causa indeterminada, ou seja, ele sabe que é uma morte violenta, mas ele não sabe diferenciar entre um acidente e um homicídio, por exemplo. Qual que é a grande questão? A intenção é indeterminada, não deu para entrevistar o morto, não adiantou, tem cinco perfurações a bala no cadáver, mas quem atestou lá o óbito, ah, não sei, pode ter sido suicídio. Isso que você traz é importante, Toledo, porque essas informações vão constar do atestado de óbito, então vai ter o perfil da vítima, vai ter o objeto utilizado para matá-la, então se foi uma faca, se foi uma arma de fogo, enfim, a gente tem essas outras características, mas o médico não, enfim, não exatamente indicou qual que era a causa da morte. Essas mortes por causa indefinida estão crescendo muito no Brasil desde 2018 e isso faz com que a gente eventualmente tenha uma redução nos homicídios que não é real, né, então a gente traz dois cálculos de taxa, a gente tem a taxa de homicídios registrados, ou seja, é o que está lá dentro das mortes por agressão, mas a gente também fez uma taxa de homicídios estimada com base, né, numa técnica estatística em que a gente analisou 3 milhões e meio de ocorrências de mortes por causas externas entre 96 e em 2022 e aí é uma técnica de machine learning que foi identificando padrões, né, para entender, ah, mortes por agressão, quais são as principais características, morre dentro de casa, morre fora de casa, perfil étnico-racial, idade, escolaridade, e aí esse algoritmo nos mostrou ali naquele montante de mortes por causa indeterminada em todo o período, quantos casos provavelmente são homicídios e não foram assim classificados, então é isso, ah, uma pessoa do sexo masculino de 20 anos, parda, que morreu, vítima de projeção de arma de fogo na rua, mas não tem a causa, a causa está como indeterminada, muito provavelmente isso é um homicídio, então a gente trouxe esses dois registros, e quais são os números, Samira? Então, só no ano passado, Kennedy, foram quase 6 mil assassinatos que ficaram de fora das estatísticas, só que isso, isso, a mais, então a gente está trabalhando hoje com uma taxa de 21 mortes por cada grupo de 100 mil, mas possivelmente ela chega a 24, então a gente tem oficialmente 46 mil assassinatos no Brasil, mas possivelmente são 52 mil, é disso que a gente está falando. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, pelos dados da saúde, as agressões, mortos pela polícia, etc, somando, aqueles que a gente sabe que foram, alguém matou, alguém, dá 21 mil por 100 mil, que o número absoluto você sabe de cabeça, sim? 46 mil 409. 46 mil, quase 47, 46 mil, então, e vocês acharam mais 6 mil cujos padrões da vítima, do tipo de ocorrência, sugerem que tenham sido um assassinato, mas não foram classificados, não foram classificados, agressão é o termo usado pela classificação internacional de doença, não foram classificados como tal, então, seriam mais quantos? 6 mil, que daria então 52 mil e não 46 mil. 52 mil, exatamente, só que é importante a gente ressaltar que essas mortes por causa indeterminada, essa vala de casos que estão caindo muitas vezes no esquecimento e não entram somente como estatística de homicídio, elas não estão acontecendo em todos os estados, na verdade, a maior parte desses casos, 40% estão em São Paulo, e aí a gente tem em Bahia, 40% de todos esses casos estão em São Paulo. A pior estatística está em São Paulo? A pior qualidade de estatística está em São Paulo? É inacreditável isso. Porque é uma novidade, assim, quando eu comecei a cobrir esse assunto no século passado, São Paulo tinha a melhor estatística do Brasil, e era mais que tinha a menor taxa de intenção indeterminada, e o Rio de Janeiro tinha a pior junto com a Bahia. A Bahia continua onde está, o Rio de Janeiro deu uma melhorada e São Paulo inverteu, é isso? Exato. Hoje a gente tem quatro estados que concentram isso, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esses quatro estados concentram mais de 75% de todos esses casos. Então, tem uma subnotificação dos homicídios? Tem, mas ele está centrado nesses quatro estados. E aí, Kennedy, em São Paulo, isso tem sido um padrão na última década. Então, entre 35% e 40% de todas as mortes por causa indeterminada, todos os anos estão em São Paulo, e São Paulo só tem oficialmente 7% dos homicídios. Samira, talvez você não possa dizer isso, mas eu vou falar. Isso é um jeito de esconder cadáver. É uma técnica. Não é por acaso. Não é... Você não fabrica uma piora da... O município de São Paulo tem um programa chamado PROIM, Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, que é exemplar para o mundo. Assim, eles investigam todas as causas. Nós andamos para trás. É inacreditável que isso tenha acontecido. É absolutamente inacreditável, porque é um jeito de você esconder os mortos. Claro, você classifica de outra maneira que não agressão, para a polícia está ótimo. Caiu a nossa taxa de mortalidade. Mas não é verdade. Esse é um debate mais comum. Infelizmente, é possível que seja isso. Esse é um debate mais comum na área de segurança pública. Falava assim, não classifica como homicídio, coloca como morte suspeita. Na saúde, não classifica como morte ou agressão, coloca como causa indeterminada. Você não sabe diferenciar se foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. Isso pode ser por uma questão burocrática? Ah, então, o médico legista não soube atestar ali, no atestado de óbito, qual que foi a causa da morte. Então, ele vai esperar o resultado da perícia e a perícia não comunica o sistema de saúde? Isso pode ser uma questão burocrática entre os sistemas de informação? Pode. Isso pode ser uma técnica para ocultar o real número de homicídios? Também pode. Acho que essa é a grande questão e que exige, e acho que especialmente do Ministério Público, algum tipo de fiscalização em relação a esses dados. Porque, na prática, a gente recebe essas informações do sistema de saúde, depois as mortes suspeitas do sistema de segurança pública, mas não tem nenhum tipo de auditoria externa. E esses números, eles são tão elevados, especialmente em comparação com outros estados, que nos levam a desconfiar dessa qualidade. E dá para fazer uma análise, Samira, olhando esse cálculo, essa estimativa que vocês agregam, esses 6 mil, aí vocês fizeram só para esse ano ou fizeram para o passado também? Fizemos para os últimos 11 anos, desde 2012 até 2022. Se levar em conta o número somado, ou seja, aqueles que são oficialmente assassinatos e aqueles que devem muito provavelmente ser, mas não estão catalogados como tal, o que acontece com a curva do Estado de São Paulo? Bom, a curva do Estado de São Paulo, ela, enfim, a gente tem uma redução dos homicídios ainda, mas ela seria muito menor. Então, por exemplo, um dos dados que a gente traz no Atlas é a informação do homicídio oficial e do estimado por capital. Então, de acordo com o dado oficial, São Paulo é a cidade, a capital mais segura do país. Mas se a gente for olhar para o dado estimado e considerar todos esses casos, né, que a gente está vendo que provavelmente são homicídios, ela se torna a quarta cidade menos violenta, né, ela é ultrapassada. Ela fica atrás, quais cidades que ficam na frente de São Paulo? Ela fica atrás de Florianópolis, Brasília e Cuiabá. A gente tentou pegar a Samira, mas não conseguiu, né, Kennedy? Não, ela sabe tudo, mas não é pegadinha, não, é porque eu sei que ela sabe, ela é craque. Não, é porque ela sabe. Ô, Samira, olhando para os dados que são levados em conta, não o que pode ser, o que o mapa fala? Onde que é mais violenta em São Paulo? Que grupo que sofre mais violência? Bom, eu diria, então, agora vamos falar, você perguntou na lata lá no início, onde é mais violento? Bahia, disparado. As cinco cidades mais violentas do país estão na Bahia, gente. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E por que? Você tem uma suspeita, tem uma teoria sobre isso? O que que... Temos algumas, né? Uma, o estado da Bahia tem sofrido muito com o avanço do crime organizado e com uma série de grupos criminosos diferentes que disputam o território, tanto por conta do comércio, ali do varejo, da droga, quanto por rotas do narcotráfico. Então, tem uma violência que decorre mesmo dessas disputas do crime organizado. Tem uma violência que é provocada pelo próprio estado, né? A gente já conversou aqui antes que a polícia militar da Bahia é a polícia que mais mata no país. Então, quando a gente está falando de assassinatos, a gente também está falando daqueles provocados pelo próprio estado. Então, parte dessa violência é o próprio estado que está provocando. a gente tem um efeito de políticas equivocadas, né? Acho que está muito claro isso. Se o Brasil é um país historicamente violento, tem estados que têm conseguido reverter essa tendência, têm sido existosos em oferecer políticas públicas de prevenção à violência, fortalecendo o trabalho de investigação da polícia civil, fortalecendo estratégias de integração entre as duas forças policiais, o trabalho conjunto do Ministério Público. O governo do estado da Bahia não conseguiu fazer isso, a gente está olhando até 2022, no Atlas, que é o dado da saúde, então, é o último ano da gestão Rui Costa, então, a gente ainda não está falando da gestão Jerônimo, a gente ainda está falando da gestão anterior, e a verdade é que o Rui Costa deixou a Bahia numa situação lastimável, com um crescimento muito significativo da violência letal, inclusive por, tem isso, o efeito do avanço do crime organizado? Tem, mas tem também opções de políticas públicas completamente equivocadas, é preciso ser dito. E a truculência, né? É, é o prende-arrebenta, essa ideia de que a polícia vai lá, o policial vai matar e vai resolver o problema, né? Assim, acho que tem uma visão, tanto quanto ideológica, que predomina, muitas vezes, inclusive no debate legislativo, de que combater o crime é como você detetizar uma casa, né? Você vai lá como se fosse barata, né? Acho que tem essa ideia, então a polícia vai lá, ela mata, é como se você estivesse detetizando um ambiente e você fosse matar todos os criminosos, todas as baratas que estão ali, acho que é essa metáfora exata. O fato é que a polícia vai lá, mata e vai gerando ciclos de vingança, né? Porque esse jovem que foi, que teve um, enfim, um colega assassinado, ele resolve que ele vai se vingar, ele vai lá e mata um policial e aí ele entra para o mundo do crime, aquele que eventualmente nem estava no mundo do crime, ele começa a participar de alguma organização criminosa porque ele paga sangue nos olhos, então a gente vai reproduzindo esses ciclos de vingança, de vendetta, que são intermináveis, é disso que a gente está falando, então a aposta na violência do Estado é uma aposta muito equivocada. É o que a gente assistiu na cidade de São Paulo no final dos anos 90, principalmente na Zona Sul, mas não só, também na Zona Leste, extrema periferia, em que você tinha esses ciclos de vingança que a Samira mencionou agora que iam estimulando, tem aquele livro do Capão do Pecado, do Ferrez, que quase documenta, não documenta porque não é ficção, mas é inspirado no que ele vivia ali na vida dele, um vai matando o outro, às vezes são até amigos, colegas, entra num ciclo e esse ciclo se foi exportado do Sudeste para o Nordeste no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, depois chegou na região Norte. Como é que está a distribuição geográfica do assassinato? Você já falou, a Bahia está com cinco campeões de taxa de homicídio por município, mas e no resto do Brasil? Bom, as regiões Norte e Nordeste, Toledo, são as mais violentas do país hoje, a região Nordeste, com certeza, é mais elevada, mas a região Norte também com uma mudança muito significativa no padrão na última década, dinâmicas de violência que eram impensáveis em cidades no interior do Amazonas ou no interior do Acre ou do Amapá, hoje são algo muito presente, também por conta dessa lógica da vendeta e pela expansão mesmo do crime organizado, especificamente de duas facções principais, que é o PCC, que tem origem em São Paulo, e o Comando Vermelho, com origem em Rio de Janeiro. Você falava, por exemplo, de São Paulo, vamos lembrar, 96, Jardim Ângela, um bairro da Zona Sul de São Paulo, foi considerado como o lugar mais violento do mundo. Então é disso que a gente está falando com esses ciclos de vingança. Então é isso, os números da violência letal têm reduzido, mesmo a Bahia mostrou alguma redução entre 2021 e 2022, mas é uma redução que ainda mantém esses estados em patamares muito elevados de violência. Então a gente está falando de uma taxa de violências que é no caso da Bahia, duas vezes, mais de duas vezes acima da média nacional, em praticamente todos os estados do norte, do nordeste, hoje, quando a gente olha o mapa, a gente faz aquela gradiente que vai ficando cada vez mais vermelho com as taxas mais elevadas, a gente olha o nordeste e o norte, são as regiões certamente mais violentas em grande medida por conta dessas rotas do narcotráfico que vêm sendo disputadas, principalmente na região norte, na região amazônica, por conta da proximidade com Bolívia e Peru, que são grandes produtores de cocaína e que cordecem muito da cocaína que entra no Brasil ou que vai ser exportada para outros continentes. E no nordeste, isso tem a ver com as rotas de exportação via portos e aeroportos para a Europa e a África? em todas as cidades. Quando você tem um nível muito agudo da violência, normalmente passa por alguma rota ou uma proximidade com algum porto ou alguma região muito estratégica para exportação. Então, Amapá é o segundo estado mais violento do país. E aí também tem a ver com porto, tem um porto na região metropolitana que é muito estratégico para o escoamento de cocaína. A gente viu isso no Rio Grande do Norte, a gente viu isso no Ceará, a gente vê isso na Bahia. Então, muitas dessas cidades tão violentas estão sendo pressionadas por conta dessas dinâmicas. E aí com essas dinâmicas chegam outras formas de violência também. Como eu disse, muitas vezes a violência do próprio estado, mas outras formas de violência que começam a se manifestar também. O tráfico de drogas, aí começam a acontecer pequenos furtos, roubos, enfim. E aí a violência vai espalhando. A gente precisa fazer a síntese e eu me perdi aqui já, Kennedy, porque foram tantas notícias pouco ouviçareiras que está difícil de escolher uma. Eu não estou querendo, eu acho que já se falou bastante sobre a Bahia, eu não estava querendo puxar o título por aí, porque... Mas talvez essa ideia de que os assassinatos e ocultos estão em alta no Brasil, né? É isso. Sim. Que é uma notícia para mim tão grave quanto a alta dos assassinatos em si, porque se você não tem um bom termômetro, como é que você vai combater a febre, né? Se você não sabe se o paciente está doente, como ele está doente, onde ele está doente, como é que você vai criar uma política pública para combater a doença, né? É, então... E quando a gente coloca isso, Toledo, esse homicídio oculto na conta, na prática o que a gente está dizendo é, nós estávamos comemorando uma redução da violência letal desde 2019 que não existiu. Isso você diz no Brasil ou em São Paulo? No Brasil. No Brasil. Esse é um ótimo título. Então, Brasil é uma péssima notícia, mas é um ótimo título. Brasil comemora uma redução de homicídios que não existiu. Que não existiu. É aquele discursinho do Moro e do Bolsonaro, né? Mais uma. Da dupla. É, que a gente já suspeitava, né? Mas essa metodologia, porque há muitos anos a Faculdade de Saúde Pública aqui da USP vem tentando criar uma metodologia para incorporar parte dessas mortes por intenção indeterminada na conta dos assassinatos, faziam-se uma... Mas era uma coisa mais primária, porque você pegava, estimava 30%, 40%, né? E jogava lá. Essa técnica que vocês usaram é bem mais sofisticada, né? Porque de fato encontra e replica os padrões de quem morreu assassinado. Deve estar até subestimando, né? Porque se errar, vai errar para baixo. Mas já é um grande avanço. Para mim, deveria ser a taxa oficial com esses 6 mil a mais aí. É isso. É. Boa. Então vamos por aí. Assim, homicídio que não existiu de Samira Bueno. Avalidado pela Samira? Ai, ai, ai. É, mas é isso. Infelizmente, é isso. Com 6 mil assassinatos de fora por ano, gente. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É o número de homicídios de muito país. Ou mais, até, né? Dá o quebrar 12%, né? É muita coisa. É muita coisa. Ô, Samira, muito obrigado. Tchau, gente. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Quando você tiver uma boa notícia, você também pode vir, viu? Não é proibido. Tá, tá. Eu vou mandar mensagem para vocês. Tenho boas notícias. Isso. Tá difícil. Mas tá difícil no Brasil esse negócio hoje. Tá difícil. Vamos lá. Tchau, pessoal. Valeu, Samira. Tchau, tchau.